No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Uma satisfação estar aqui também. Na pauta do programa de hoje, a licitação de telefonia e internet móvel de quarta geração, que ocorreu essa semana aqui em Brasília. Também a ampliação da internet e telefonia nas áreas rurais. E a participação do Ministério das Comunicações na conferência Rio Mais 20, que começou ontem no Rio de Janeiro. O Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, já está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro Paulo Bernardo, vamos a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Banda B de Curitiba, onde está Denise Melo. Bom dia, Denise. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, o que avaliação o governo faz da licitação do leilão de telefonia na internet móvel de quarta geração? O ágio foi de 34%. Está dentro da expectativa do que o governo esperava? E, na prática, eu lhe pergunto, ministro, o que significa para o país contar com essa tecnologia de quarta geração? Bom dia, Denise. Uma satisfação falar com você, com os amigos aí da rádio Banda B. Olha, nós estamos satisfeitos. Conversei com o presidente da Anatel, com outros conselheiros. O resultado, na nossa opinião, foi bem aquilo que nós esperávamos. É verdade que uma parte dos lotes regionais, tanto para celular e internet, quanto só para banda larga, residencial, não foram vendidos. Então, nós vamos ter que fazer um leilão complementar depois. Mas a verdade é que nós demos um passo decisivo para a implementação dessa tecnologia, que é nova. Eu vi estatísticas. No ano passado, no mundo inteiro, só tinha aproximadamente 25 milhões de pessoas usando celular de quarta geração. Você faz uma conta de que tem mais de 3 bilhões de usuários no planeta, só tinha 25 milhões. Então, é bem nova. É uma tecnologia muito superior à anterior, que é a 3G. Porque, particularmente, a velocidade da internet no celular vai ser multiplicada por 10, nós vamos ter facilmente velocidade de 10 megabits, 12 megabits, que, digamos assim, seria mais ou menos a média do que nós estamos observando nos celulares que já estão funcionando no mundo. Agora, pode chegar até 100 megabits, conforme o tráfego, conforme o número de pessoas atuando. Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso, Denise. E o leilão, eu vi as pessoas falando a questão da arrecadação. Nós tivemos um ágio médio de 34% sobre aquilo que nós tínhamos estipulado com o preço mínimo. Mas eu quero lembrar o seguinte. Como nós não tivemos comprador, não foi arrematado a frequência de 450 MHz, que serve para a internet e telefonia rural, quem comprou o 4G ganhou como obrigação fazer a internet rural. As quatro grandes empresas que compraram os lotes nacionais dividirão o ônus de fazer a internet rural. Então, significa que eles pagaram pela frequência do 4G e levaram uma obrigação, estava no edital, adicional. E também levaram como obrigação continuar a expansão do 3G, porque tem muitas localidades que ainda não dispõem do celular de terceira geração. Então, isso significa que nós vamos ter uma nova tecnologia superior, vamos ter um 3G mais desafogado, porque muita gente vai migrar para o 4G. O 3G vai ficar melhor e vai expandir para outros lugares onde não tem. E vamos começar a fazer a internet na área rural agora. Denise Melo, da rádio Banda B de Curitiba. Você tem outra pergunta para o ministro Paulo Bernardo? Tenho sim. Ministro, um tempo atrás, em uma entrevista, nós conversamos e eu falei para o senhor, que você estava até ciente disso, sobre problemas de telefonia, de internet, problemas de ligação que não completam nos celulares, inclusive aqui no Paraná especificamente, a TIM foi multada em quase 3 milhões de reais, porque está vendendo muito mais aparelhos do que poderia suportar toda a sua estrutura. O senhor mesmo citou que isso está acontecendo no Brasil e que medidas estariam sendo feitas para acabar com essa falta de sinal, problemas em tantas operadoras, com tantas reclamações. O que a gente já pode falar sobre esse assunto, ministro? Bom, primeiro, de fato, nós conversamos, Denise, lembro bem e quero confirmar, porque eu tenho também recebido muitas reclamações. A gente viaja, a gente entra no avião, a pessoa vê e já fala, ó, meu celular está ruim, não está funcionando. Então, isso é muito comum. Eu quero dizer que conversei com o presidente da Anatel, o João Rezende, e pedi já para ele conversar com as empresas. Nós precisamos chamar as empresas, já chamou as empresas para conversar e nós vamos cobrar medidas. Nós achamos, o principal problema é que o mercado se expandiu rapidamente e as empresas, por falta de planejamento ou mesmo não acreditando que o mercado ia crescer tanto, não fizeram investimentos suficientes para atender a toda essa demanda. Basta ver o que aconteceu com a internet móvel. Neste quase um ano e meio, de 2011 para metade de 2012, nós tivemos um crescimento aproximado de 150% na internet móvel, essa que é usada no celular. E, claramente, as empresas não se prepararam para isso. Então, elas têm que fazer investimento e nós estamos cobrando imediatamente investimentos. Além disso, a Anatel já votou um regulamento que trata de exploração de linhas no atacado, a gente chama de linhas industriais para a internet e vai baratear os preços e agora vai votar outro relatório, que é outro regulamento que é de competição, que vai obrigar as empresas a compartilharem infraestrutura, compartilhar antena, compartilhar dutos, compartilhar, enfim, vai ficar mais barato para as empresas acessarem e montarem a sua infraestrutura. Até porque nós temos problemas nos municípios, nenhum município quer que a cidade seja toda espetada por antenas, então nós precisamos obrigar as empresas, vai ser obrigado a compartilhar. Isso significa que fica mais barato e esse negócio de uma empresa não dar passagem para outra, não deixar a outra se instalar, também vai acabar. Então, nós achamos que num curto, médio prazo, nós vamos dar solução para essa questão que, de fato, está ficando muito grave. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Lembrando as empresas de rádio que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Goiânia, em Goiás, conversar com a rádio difusora 640M de Goiânia. Edson Rodri, o bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, todos. Eu gostaria de saber, ministro, o seguinte. Quando é que a população brasileira, a população de baixa renda, terá um acesso efetivo a uma internet, com preço que realmente dá uma condição para que essa pessoa pode ter o benefício? Bom dia, Edson Rodri, bom dia, os amigos de Goiânia. Olha, a nossa meta, foi colocada no plano plurianual do governo, que vai até 2015, é chegar, nesse período, a 70% dos domicílios com internet. Ou seja, 70% das casas, dos lares, terão internet nesse período. Eu conversei esses dias com a presidenta Dilma e disse para ela que nós temos condição de antecipar para 2014. Ou seja, nós vamos fechar o ano de 2014 com 70% dos domicílios conectados. É possível, Edson, que a partir desse ponto nós tenhamos que começar a fazer um plano de universalização. A exemplo do que acontece com o Luz para Todos, talvez nós tenhamos que fazer também alguma coisa como um internet para todos. Isso não está pronto ainda, não temos feito, mas nós achamos que em alguns casos nós vamos precisar ajudar a população, principalmente de mais baixa renda, a ter esse serviço. Agora, vai expandir com muita rapidez. Nós começamos em 2011 com 27% dos domicílios e encerramos com 38%, ou seja, praticamente 11 pontos percentuais de crescimento. Isso foi mais de 6,3 milhões de domicílios que foram conectados no ano passado. E nós achamos que neste ano vai ser mais forte ainda o crescimento, porque nós começamos a efetivamente fazer esse trabalho a partir do meio do ano passado. Então, com certeza, este ano vai ter um número maior de domicílios conectados na internet. Edson Rodrio, da Rádio Difusora de Goiânia. Você tem outra pergunta para o ministro? Eu gostaria de questionar o ministro o seguinte. As operadoras de telefonia de um modo geral, e todas elas utilizam também a operação de internet, elas prestam um serviço muito ruim, o senhor disse agora há pouco respondendo ao questionamento da colega lá de Curitiba, que vai cobrar medidas efetivas que melhoram a qualidade desse serviço. e que elas receberam um número tão grande de adesão aos planos que são disponibilizados na população e que a estrutura toda não acompanhou esse crescimento. Mas elas estão no topo dos órgãos de defesa do consumidor como as mais reclamadas. E a gente percebe, assim, que há uma certa falta de punição. E isso continua com respeito ao consumidor. Que medida efetiva o senhor espera que seja tomada por parte dos órgãos para que elas realmente melhorem essa qualidade dos serviços? Olha, Edson, primeiro, acho que nós estamos de acordo com o quadro aí, com o diagnóstico que o senhor está falando, e também que me disse a Denise Melo lá da Banda B em Curitiba, e nós estamos adotando medidas. A Anatel tem fiscalizado, tem multado. Eu acho que é bom falar para o consumidor, que às vezes fica bravo. Nós temos alguns bilhões de multas que foram aplicadas para as empresas. Isso tem um trâmite legal. A empresa tem direito de recorrer administrativamente, pode ir para a justiça. Então, tem um período que você demora para receber. E, além do mais, eu tenho particularmente a visão, sim, nós podemos multar e podemos, até em alguns casos, como tem acontecido em estados, proibir a empresa de vender porque não está conseguindo dar conta. Agora, isso não resolve. O que nós precisamos fazer é investimento. Nós precisamos ter, de fato, o serviço funcionando a contento, funcionando com boa qualidade. Nós acabamos de mandar para o Congresso Nacional, Edson, uma medida provisória que tira os impostos federais para a construção de redes de telecomunicação. Então, você vai construir uma torre, vai construir duto, vai comprar os aparelhos. Nós vamos tirar os impostos federais. Isso significa que vai ficar mais barato construir. Além disso, estamos negociando, e o senador Romero Juca, que é o relator da medida, propôs uma emenda que tira os impostos federais para a internet e para a telefonia rural por cinco, seis anos quase, cinco anos e meio, até 2018. Significa que, para o consumidor, vai ficar mais barato. Estamos negociando para diminuir o preço do smartphone, incluir o smartphone na lei do bem, que achamos que isso também vai trazer um benefício grande, vai diminuir o preço para o consumidor. E vamos cobrar das empresas os investimentos. Acho que essa é a saída. Enquanto isso, nós vamos ter que bater um pouco, fazer multa, cobrar multa, essas coisas. Mas eu acho que isso tem mais um caráter punitivo. Nós queremos é corrigir a situação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O programa Bom Dia, Ministro, é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, agora nós vamos para a Bahia. Vamos para a vitória da conquista, conversar com a rádio educadora UESB. A pergunta é de Érica Trindade. Bom dia, Érica. Ministro, o Nordeste ainda tem 11 milhões de pessoas sem telefone. A Bahia não fica atrás. Que ações a população do Estado pode esperar do governo para ter acesso à comunicação via telefone e internet com qualidade? Bem, Érica, essa questão, de fato, é uma das que nos preocupam muito. Porque, primeiro, nós temos ainda muita gente sem acesso ao serviço. E, particularmente, nas regiões onde houve o desenvolvimento, se retardou, como aconteceu no Nordeste. Eu falo retardou porque o Nordeste está crescendo mais do que a média nacional. Felizmente, isso é bom para começar a diminuir, reduzir, a eliminar as desigualdades. Nós temos mais carência ainda. Nós temos várias iniciativas. Eu acabei de falar, nós fizemos uma licitação nacional para a implantação do celular de quarta geração, onde embutimos a obrigação para as empresas de fazer a internet na área rural. Pequenos distritos, os moradores de propriedades rurais, seja a agricultura familiar, do agronegócio, enfim, tudo isso nós começaremos a atender agora a partir dessa licitação. Além disso, nós estamos estimulando e cobrando a construção de novas redes de telecomunicações. Acabei de dizer isso também. E fizemos um programa muito bom que começou há pouco mais de uma semana, que é o seguinte, é para telefonia fixa, é um telefone social, para baixa renda. Em vez de ter assinatura básica na faixa de 45, quase 50 reais, nós teremos uma assinatura de 13 reais e 50 centavos, um pouco menos de 14 centavos, de 14 reais, onde já vem embutido um número de ligações, um determinado número de ligações, e que vai gradativamente ser implantado em todo o Brasil. O plano é atender até 22 milhões de pessoas, isso para telefone fixo. Então, nós achamos que, com o poder aquisitivo da população aumentando, o mercado demandando, nós vamos ter um crescimento muito grande dos serviços nos próximos anos, e tentar eliminar esse número de pessoas que ainda estão fora do mercado. Érica Trindade, da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista, na Bahia. Você tem outra pergunta para o ministro? Sim, tenho mais uma pergunta. Ministro, os serviços, como eu já havia dito, os serviços aqui na Bahia e na região sudoeste, é nominado por uma única operadora. As reclamações são frequentes, aí no PROCON, na Anatel, estão no primeiro lugar. Como a população pode esperar uma melhoria de serviços de telefonia e internet com essa nova 4G, se a 3G ainda não é oferecida com qualidade? Olha, Érica, como eu disse no início da entrevista, as empresas que ganharam a licitação para o 4G terão, além da obrigação do 4G e de fazer a internet na área rural, também terão obrigação de continuar a expansão do serviço de 3G. Hoje, o 3G está em aproximadamente 50% dos municípios, só que são os grandes municípios. Então, significa que ele está disponível para aproximadamente 80% da população brasileira. Os outros 50% dos municípios, que, portanto, reúnem aproximadamente 20% da população, também serão servidos com o 3G a partir desse edital. E, de fato, a nossa aposta é a seguinte, é com investimentos, com mudanças na fiscalização, no marco regulatório, melhorando o ambiente de negócio. E o ambiente de negócio, sobretudo, está melhorando porque o mercado é bom, no interior da Bahia, no interior do Ceará, no interior de Pernambuco, tem gente que quer e pode comprar o serviço. É evidente que tem que ser um preço módico, um preço razoável. Então, nós achamos que esse serviço vai se expandir muito. Tanto que a nossa previsão é chegar ao fim de 2014 com 70% das casas, dos lares brasileiros conectados na internet. Lembrando que o Bom Dia Ministro está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. E o áudio e a transcrição dessa entrevista que vocês estão assistindo agora vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, eu queria aproveitar e conversar com o senhor sobre a conferência Rio Mais 20. Qual vai ser a participação, ou melhor, eu imagino qual é a participação grandiosa do Ministério das Comunicações lá, dando suporte para todo mundo que está lá usando telefone, internet e tudo isso. Como é que está hoje o planejamento? Porque a conferência começou ontem, né? Olha, Kátia, nós estivemos lá na semana passada, a conferência vai ser atendida oficialmente por uma concessionária, a Oi, que foi licitada e já montou a sua estrutura lá. Nós estivemos vistoriando, eles montaram um grande serviço para atender com internet sem fio até 67 mil pessoas simultaneamente. É bom lembrar que as instalações lá comportam aproximadamente 45 mil pessoas, portanto... Isso no Rio Centro. No Rio Centro, né? Nas outras instalações ali também. E também vão reforçar o atendimento de telefonia celular. Tem várias instalações, contêineres que foram removidos para lá para atender a parte de telefonia celular. Além disso, outra concessionária, a Vivo, vai fazer um teste com celular de quarta geração lá na Rio Mais 20, né? No período, já está com tudo instalado também e, portanto, nós estamos apostando que vamos ter serviço de muito boa qualidade durante o período da conferência. Nós temos falado diariamente com o pessoal lá no Rio Centro e quero, inclusive, hoje dar uma ligada lá, antes do fim de semana chegar, para cobrar de novo, porque nós temos que estar com tudo funcionando. A conferência, oficialmente, já começou ontem, né? Porque tem vários encontros paralelos. O encontro de cúpula vai ser só nos dias 20 e 21, mas já começou. Portanto, o serviço tem que estar totalmente pronto lá para o pessoal usar. Com certeza, esse final de semana vai ter muita atividade lá. Com certeza. Ministro Paulo Bernardo, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Pampa AM, de Porto Alegre. Beatriz Fagondes, bom dia. Bom dia. Bom dia também ao ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações. É um prazer recebê-los, transmitindo aqui, através da Rádio Pampa, um diálogo aqui com uma importante participação aí do governo federal. Ministro, na área de cobertura e, por exemplo, da banda larga, há uma promessa, há uma promessa de extensão, porque o Brasil fechou 2011 com um total de 58 milhões de acessos à banda larga. São as suas expectativas para o futuro? Olha, Beatriz, a nossa... Primeiro, bom dia para você e para os amigos aí do Rio Grande. A nossa expectativa, em termos de residências, em termos de lares, é chegar em 2014 com 70% dos domicílios já tendo internet conectada. Isso nós estamos falando de, particularmente, de banda larga fixa, né? Porque, em alguns casos, a pessoa pode ter em casa um modem lá, esses modems portáteis aí que ele pode usar em casa ou transportar no bolso aí para usar em outro lugar. Além disso, nós prevemos que vai crescer muito a qualidade do serviço, porque nós fizemos uma nova lei para TV de assinatura, que foi regulamentada agora em março, e temos muita demanda de empresas para construir redes para fazer atendimento da TV por assinatura, TV a cabo. No ano passado, esse serviço cresceu mais de 30% e esse ano provavelmente vai crescer mais ainda. E, normalmente, a TV por assinatura vem associada com uma internet mais rápida. As empresas vendem o serviço associado, fazem os chamados combos, e, portanto, nós achamos que vai aumentar a velocidade da internet. Já aumentou. No ano passado, aquelas antigas conexões discadas praticamente acabaram. Em compensação, conexões acima de 8 megabits cresceu mais de 300% no Brasil. Então, nós estamos saindo de velocidades menores para velocidades maiores. Agora, repito, o que nós temos que fazer é criar um melhor ambiente regulatório, cobrar as empresas, dar incentivo, diminuir os preços, como nós vamos fazer agora com o smartphone, que vai ficar mais barato. O smartphone é aquele celular que você pode andar no ônibus ou andar menos no carro dirigindo. Mas, onde você estiver, pode... Eu já fui multado, porque fiquei olhando o celular dentro do carro. Mas aí você parou de usar, né? Ah, com certeza, né? Até porque é muito perigoso. As pessoas não devem fazer isso de jeito nenhum. Se você está no ônibus, está numa praça, está na lanchonete, na escola, no intervalo, de preferência, pode usar o smartphone. Então, vai ficar mais barato agora. Você tem outra pergunta para a gente, Beatriz Fagundes, da Rádio Pampa M? Uma outra questão que nós gostaríamos muito de encontrar, uma resposta junto ao Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e eu acredito que seja possível formulá-la agora, é com respeito à digitalização da TV e rádio. Já tem algum processo, um período para isso? Obrigado, Beatriz. Olha, no caso da TV digital, ela está em pleno curso. Nós já estamos, digamos assim, praticamente terminando a digitalização das emissoras de TV. A grande maioria delas já tem transmissão digital ou já estão autorizados a fazer transmissão digital. Nós temos ainda uma etapa importante a vencer, que são as retransmissoras. Aí temos o trabalho para começar quase, porque são muito poucos que foram digitalizados. O prazo é até 2016. Nós, inclusive, temos linhas de financiamento no BNDES, estão trabalhando para ver como é que a gente consegue melhorar mais ainda isso. A questão do rádio, nós estamos em outro estágio. Nós estamos fazendo debate sobre que modelo de rádio digital nós vamos adotar. E, neste período, nós temos feito testes com o sistema americano, sistema europeu, sistema japonês e devemos, nos próximos meses, definir o modelo. Aí, a partir daí, vamos fazer a implantação gradativa, com o calendário, porque nós temos que, do mesmo forma como foi feito com a TV digital, temos que olhar para a questão do rádio digital, não só do ponto de vista de atender bem o ouvinte, sobretudo, porque o rádio é muito popular no Brasil. Então, precisamos ter um modelo onde o receptor, o aparelho que a pessoa vai usar em casa ou no carro, seja barato para ser comprado facilmente. Hoje, quase 90%, em torno de 90% das casas tem rádio. Os carros têm rádio, então, é muito popular, nós precisamos ter modelos baratos que sejam vendidos com facilidade. E, além disso, queremos que eles sejam produzidos aqui. Então, isso tem que ser também levado em consideração, nós queremos desenvolver a indústria nacional de aparelhos. Então, ainda vamos definir o rádio digital. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a TV NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista, ainda hoje à tarde e também no domingo, às 7 horas da manhã. Ministro, vamos ao Acre, a Rio Branco, conversar com a Rádio Difusora Acreana, onde está José Simplício. Bom dia, José Simplício. Bom dia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Bom dia, José Simplício. Informa os estados da Amazônia, que eram beneficiados com esse novo modelo de telefonia. Olha, José Simplício, primeiro, quero dizer que nós estamos programando uma viagem para o Acre. Temos conversado já com as pessoas envolvidas, Telebrás, com as concessionárias, com as emissoras de rádio difusão do Estado e também quero conversar com o governador. Nós vamos programar, provavelmente, para julho, fazer uma viagem para conhecer de perto a realidade e saber, tem um programa de inclusão digital bem interessante que a gente quer conhecer pessoalmente e, portanto, achamos que vamos nos ver aí pessoalmente no próximo período. Nós estamos fazendo, neste momento, grandes investimentos através da Telebrás na região norte do Brasil. Sabidamente, a região menos assistida, aquela que está menos atendida do ponto de vista de telecomunicações, particularmente telefonia e internet. Então, nós colocamos 66 milhões no começo do ano na Telebrás e eles estão fazendo a ampliação das redes, inclusive aí no Acre. Rondônia, no Amazonas, estão fazendo em Roraima, Amapá, Pará e, portanto, José Simplício, nós devemos conversar pessoalmente. Nós vamos ver o que nós podemos fazer para avançar mais rapidamente, inclusive no Acre. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Ministro, vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com a rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Mônica Miranda, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Mônica. Ministro, sobre essa licitação, o senhor já falou bastante, eu gostaria de tocar uma outra questão para o senhor, que interessa muito aos brasileiros, sobre a função das agências reguladoras no Brasil, na questão da comunicação, a gente tem informações que as agências, elas estão aí para fiscalizar, punir e observar tudo. E o povo fica à mercê das empresas, como a NET, muito cara a internet, sinal muito ruim. Como é que essas agências funcionam? O que vocês pretendem fazer para as pessoas? Você vai comprar um pacote de TV a cabo super caro aqui no Brasil? Está sendo fiscalizado? A gente está assistindo uma coisa que cai, demora a voltar? Está havendo punição? Como é que está funcionando a agência? Obrigado, Mônica. Olha, a ANATEL é a agência que tem a função de cuidar do setor de telecomunicações. As agências, elas não fazem só fiscalização, elas fazem a regulação, ou seja, fazem as normas que vão regular o setor, exceto leis. As leis são feitas no Congresso, normalmente o Congresso faz uma lei e delega para a agência reguladora fazer os regulamentos, fazer as normas que são feitas abaixo da lei. E a ANATEL, portanto, tem feito isso. O esforço que nós estamos fazendo nesse aspecto é de melhorar a regulação. Eu falei agora há pouco, nós votamos o regulamento para linhas industriais, isso vai melhorar bastante. O preço vai baratear a nossa previsão em torno de 30% nos preços no atacado. Além disso, vamos votar o relatório de regulamento de competição, que vai obrigar as empresas a compartilhar a infraestrutura. Isso melhora do ponto de vista do consumidor, o atendimento, porque vai ter mais empresas prestando serviço nos mesmos lugares, estabelece competição. No caso do serviço que a Mônica menciona, por exemplo, TV por assinatura, esse serviço nós ficamos muito tempo sem dar novas licenças, quase 10 anos sem dar novas licenças. Agora fizemos uma nova lei e estamos avançando muito rapidamente. Tanto que no ano passado, esse serviço cresceu aproximadamente 30%, um pouco mais de 30%. Os preços, de fato, ainda são altos, mas você veja o seguinte, já tem empresa oferecendo TV por assinatura via satélite por R$ 29,90, o pacote mais popular, vamos dizer assim. E também apostamos que vai continuar expandindo e vai baratear o preço, porque muitas novas empresas, especialmente pequenas empresas, estão se colocando, obtendo licença para operar. por exemplo, você vai em Minas, com certeza, vai ter novas operadoras atuando em Juiz de Fora, Betim, Contagem, as grandes e médias cidades do Estado, porque já tem gente demandando. Então, isso vai estabelecer uma concorrência que acaba beneficiando o consumidor. Vamos agora à Petrolina. Pernambuco, ministro, a conversar com a radioemissora rural de Petrolina. Marcelo Damasceno, bom dia. Muito bom dia, Cátia. Bom dia também ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ministro, nós estamos avançando, eu questionava o avanço desse governo em relação a essas novas tecnologias. A cada dia, a gente fica mais jurássico com um aparelho de celular, uma internet, enfim, diante da velocidade com que somos surpreendidos por novos mecanismos. E aí o caso das rádios AM, são mais de 1.500 rádios AM no Brasil, com um grande serviço emprestado, elas também estão incorporadas a essa contribuição tecnológica e da educação também, grandes rádios tradicionais de São Paulo e Rio, e aqui não seria diferente a nossa voz no São Francisco, que é emissora rural. Pega o seguinte, qual é a perspectiva do senhor para digitalizar as rádios AM? Porque as novas tecnologias não contemplam em nada acoplar no celular, internet, o carro novo que você compra o som, enfim, nada que contemple ou que incorpore ou que adeque as AMs. O Ministério das Comunicações está sabendo que a Aberti está caminhando nesse sentido de pressionar o governo para que nós tenhamos um novo estágio digitalizado para as AMs? Bom dia, Damaceno. Olha, não, nós estamos acompanhando, sim. Eu falei um pouco agora, alguns instantes, antes, acho que foi a Mônica lá do Rio Grande do Sul, não, a Mônica era de Belo Horizonte, me perguntou lá da Rádio Pampa, que perguntou sobre essa questão do rádio digital. Foi a Beatriz. Foi a Beatriz que me perguntou. E, de fato, nós precisamos definir o modelo de rádio digital e já estamos adiantados com isso, porque já fizemos testes com vários modelos, estamos terminando isso, já iniciamos a discussão com a Câmara, com o Senado, através das comissões de comunicação de cada uma das casas e devemos caminhar nos próximos meses para definir o modelo de rádio digital. E eu estava explicando, Marcelo, que além das questões da radiodifusão especificamente, nós precisamos ter um modelo que seja viável com implantação rápida. Por exemplo, o rádio tem presença em mais de 90% dos domicílios brasileiros, quase todos os carros têm rádio, então nós temos que ter um modelo popular, um modelo com preços baixos, o pessoal fala na faixa de R$ 50, R$ 60. Claro que você pode ter um rádio todo cheio de extras e opcionais, como o pessoal fala para os carros, e aí ser mais caro. Mas os modelos mais baratos têm que ser muito disponíveis para a população. A questão da rádio AM, até para o ouvinte que não tem mais informação sobre isso, o que o Damasceno está falando é porque o sinal da rádio AM sofre muita interferência, sinal muito baixo, então ele sofre muita interferência, diferente da FM, que tem uma qualidade melhor na transmissão, então paredes de concreto, até lâmpadas fluorescentes interferem e significa que o sinal vai caindo. Na área menos habitada, ela vai mais longe, mas quando chega em uma grande cidade não consegue penetrar. E o rádio é um veículo de comunicação de massa, então ele tem que entrar nas grandes cidades sem problema. Então, na digitalização, com certeza nós vamos ter que dar uma solução para a rádio AM. E a ABET tem nos procurado, como você disse, tem nos pressionado e legitimamente nós queremos também, na conversa com a ABET, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV, achar uma solução para essa questão da rádio digital. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Agora estamos hoje com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos à Fortaleza, no Ceará, falar com a rádio Jangadeiro FM, de Fortaleza. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, Ministro Paulo Bernardo. O acesso à internet no Ceará é considerado ainda um luxo, tendo em vista o baixo acesso da população ao recurso, segundo uma pesquisa, Situação Social dos Estados, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Então, ministro, diante disso eu pergunto, qual é o maior desafio de levar a internet de alta velocidade aos municípios cearenses nos próximos dois anos, com preço para o consumidor final menor que os praticados atualmente e o que se espera com essa expansão da internet? Bom, primeiro, Alex Mineiro. Ele é mineiro, mas está lá no Ceará. Está no Ceará. É brincadeira. Primeiro, nós concordamos com essa avaliação. Nós temos que acelerar muito rapidamente. Internet não pode mais ser considerado artigo de luxo. Nós temos que ter uma meta de estar à disposição de todas as pessoas e vamos fazer isso. Vamos chegar a 2014 com 70% das residências já conectadas na internet. E nós estamos fazendo algumas coisas que vão facilitar isso. Por exemplo, a Telebrás está fazendo investimentos que vão permitir até o segundo semestre, provavelmente setembro, outubro, nós vamos ter um anel de fibras óticas conectando Brasília até Salvador, passando pelo Tocantins, Goiás, Tocantins, Maranhão e aí todos os estados do Nordeste, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Quer dizer, vamos conectar todos os estados do Nordeste. No Ceará, nós temos uma iniciativa muito interessante do governo do estado. O governador Cid Gomes mandou fazer a construção de um anel de fibras óticas no estado do Ceará. E nós estamos já em tratativas para nos conectar, quer dizer, conectar a rede da Telebrás com a rede do Ceará, de maneira que isso vai oferecer infraestrutura, seja para grandes operadoras oferecerem o serviço, seja para pequenas. Uma cidade como o Crato, Sobral, Quixadá, que pode ter, por exemplo, alguém querendo fazer TV por assinatura, internet, banda larga, rápida. Então, você tem como passar a oferecer esse serviço. Além disso, nós estamos também, junto com a RNP, que cuida da rede das universidades, fazendo um trabalho para conectar todas as universidades novas. novas, as antigas já tem, mas todas as universidades novas, inclusive no estado do Ceará, vão ser conectadas com internet de velocidade ultra rápida, no mínimo 100 megabits de velocidade. E isso, evidentemente, vai permitir a construção de uma rede que depois será usada para outras finalidades. Vai atender a universidade, vai atender também os municípios onde elas estiverem localizadas. Ministro Paulo Bernardo, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, falar com a Rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro. Cátia, a minha pergunta vai ser a implantação do rádio digital. Como é que está no Brasil? De que forma está acontecendo, ministro? Bom dia. Bom dia, David Paula. Satisfação falar com vocês aí de Várzea Grande e também, com certeza, de Cuiabá. Rádio digital, nós estamos na fase final de seleção, de escolha do modelo que nós vamos usar. Já testamos o modelo americano, o modelo europeu, estamos fazendo, aliás, fizemos com o modelo japonês e modelo europeu. Agora estamos fazendo teste com o modelo japonês e devemos partir na fase seguinte para definir que modelo vamos ter de rádio digital. Isso vai contemplar a digitalização da transmissão, inclusive buscando solução, por exemplo, para rádios AM, que hoje são rádios que têm dificuldade com a qualidade do sinal, e também buscar do lado da recepção, ou seja, o ouvinte em casa ou no carro tem que ter um rádio, como eu disse antes, com um preço razoável, um preço justo para a pessoa comprar. Isso vai ter que massificar muito rapidamente. Eu imagino que você vai transformar uma emissora em digital. É fundamental que em um ano, dois anos, os ouvintes dessa rádio tenham o receptor, porque senão vai ser um investimento que não vai dar retorno. Então, nós vamos ter que ter modelos baratos e acessíveis para as pessoas comprarem. E agora vamos à rádio 96FM de Arapiraca, em Alagoas, que participa com a gente. A pergunta é de Isvi Cavalcante. Bom dia, Isvi. Bom dia. Ministro, com a anunciada ampliação, a telefonia rural realmente será normalizada, porque hoje existe muita dificuldade de comunicação nessas áreas, principalmente aqui no Nordeste. Vamos ter realmente essa normalização, ministro? Bom dia. Bom dia, Isvi. Prazer em falar com vocês aí de Arapiraca. O objetivo é justamente esse. Hoje nós temos muita deficiência ou completa ausência de telefonia e internet nas áreas rurais. Então, com essa licitação que nós fizemos, a nossa expectativa é de atender a todo o Brasil até 2015. Quer dizer, nós vamos ter que andar rápido. Não é uma tarefa fácil, porque nós somos um país continente, com relevo, geografia muito diferente do Brasil inteiro. Mas nós estamos muito animados, porque sabemos que tem demanda, tem necessidade. Vamos, com a internet rural, conectar 82 mil escolas rurais e isso vai usar uma tecnologia nova, baseada principalmente em rádio, de maneira que nós achamos que vai suprir essa deficiência que nós temos hoje. E de lá, vamos a Manaus. Vamos ao Amazonas falar com a rádio CBN Manaus. Charles Fernandes, bom dia. Bom dia, Capitratório, bom dia, Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, bom dia, ouvintes. Ministro, aqui no Amazonas o serviço de internet é muito ruim. A qualidade do sinal é baixa na capital, tem dificuldades para atingir um mega de velocidade. No interior do estado, então, é ainda pior. Para o ministro ter uma ideia, a situação é tão complicada que o Tribunal de Contas do Estado pode suspender as notificações via internet aos prefeitos do interior do Amazonas devido aos problemas de sinal da internet. É possível, ministro, tirar o Amazonas desse isolamento digital e colocar o estado no século XXI quando que o caboclo está pescando lá no meio do rio do Amazonas ou está extraindo lá até que está seringueira, no meio da floresta, vai poder acessar a internet com qualidade, ministro. Bom dia. Bom dia, Charles. Primeiro, minha concordância à situação de oferta de serviços de internet é muito ruim no estado do Amazonas. Talvez só tenha um estado que estava menos assistido, que está melhorando um pouco agora, que é o estado do Amapá. Mas nós precisamos fazer investimentos. Nós estamos... O grande investimento que está sendo feito para resolver o problema da internet no Amazonas, especialmente em Manaus, é o linhão de Tucuruí, que vai resolver a questão da energia, vai levar a energia de Tucuruí para Manaus e que vai também levar a linha de fibra ótica, que vai atender Manaus e vai atender também Macapá. E aí, com isso, nós vamos ter, de fato, uma oferta de serviços de excelente qualidade. Além disso, nós estamos trabalhando para melhorar a conexão que já existe de fibra ótica do Manaus com Boa Vista, que vem da Venezuela. Agora, conseguimos fazer a transposição do Rio Amazonas. Então, temos uma conexão de Porto Velho até Manaus. E vamos ativar as linhas de fibra ótica que nós temos no gasoduto Cuarií-Manaus, que vai permitir atender várias cidades, inclusive Manacapuru, nesse trecho aí de Cuarií-Manaus. Então, nós achamos que, nesse próximo período, os investimentos vão dar conta de mudar bastante a realidade. Não sei quanto tempo vai demorar para o caboclo, o seringueiro lá, ser atendido. Mas, com certeza, nas cidades nós vamos resolver mais rápido. Charles Fernandes, você tem outra pergunta? Não, só agradecer o convite de fazer a participação no programa. Bom dia, ministro. Muito obrigado, ministro. Bom dia. Obrigada, Charles Fernandes, da Rádio CBN, de Manaus, que participou com a gente, do Bom Dia, Ministro. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte. Nós estamos falando em levar a internet, telefone para a área rural. O governo tem algum tipo de financiamento, ou pretende criar algum tipo de financiamento, para que os pequenos produtores rurais comprem equipamentos, como computadores, modens? Olha, primeiro, nós temos que implantar o serviço. Hoje ele é inexistente na área rural e é importante. Por isso, essa emenda que o senador Romero Juca fez, na medida provisória 563, é importantíssima. Significa o seguinte. Para os serviços e os equipamentos na área rural, nós não vamos cobrar impostos federais. Não vai ter imposto federal. Vai ficar desonerado. Só o Estado vai cobrar e eu acho que nós vamos ter, em alguns casos, sensibilidade dos governadores para, pelo menos, reduzir o ICMS. Além disso, nós vamos ter a instalação disso. Os terminais, antenas, essas coisas, que podem ter necessidade na residência, poderão, sim, ser financiados. Primeiro, a própria empresa pode vender, como vende também, aparelhos na cidade e financia. Além disso, nas propriedades rurais, nós conversamos com o Banco do Brasil, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para, se precisar fazer investimento, nós colocarmos isso nos programas de financiamento, de financiamento agrícola. Por exemplo, no Pronaf, para colocar no financiamento agrícola convencional, que a pessoa possa comprar os equipamentos no meio do financiamento, como você compra outros implementos, outros... Um trator, uma escavadeira. Então, constrói um armazém, então, fazer também a informatização. No caso do computador, já existem linhas, mas nós achamos que poderia também ser incluído no financiamento. Ou seja, isso permitirá uma disseminação, um uso muito mais rápido dessas tecnologias, porque o homem do campo também quer estar conectado na internet, também precisa de computador, precisa dos seus equipamentos lá, para todas essas finalidades que a gente sabe que pode ter na casa ou na propriedade. Vinícius Paulo Bernardo, o assunto agora é Copa do Mundo, de 2014. O senhor acredita que todas as cidades-sedes dos jogos, na Copa, já vão contar com a tecnologia 4G? Vão contar. Nós estamos fazendo duas coisas principais para a Copa do Mundo. Uma, que nós precisamos conectar os estádios com fibras óticas, com muita capacidade, porque nós vamos ter transmissão de TV, vai ter transmissão de rádio, vai ter centenas de jornalistas e fotógrafos tirando foto e transmitindo pela internet, torcedores querendo mandar foto para a mamãe, essas coisas que é absolutamente normal numa festa como um jogo de futebol. Então, nós estamos fazendo a infraestrutura de comunicação, isso é a Telebrase que está fazendo. E o celular de quarta geração terá que estar funcionando em todas as cidades da Copa no começo de 2014, ou seja, com antecedência para que perto dos jogos já esteja tudo bonitinho, tudo funcionando. Nós estamos trabalhando, achando que não vai ter dificuldade, conversando com as empresas logo depois do leilão, as que compraram os lotes. E todas elas falam, não, dá tempo e nós vamos fazer até o começo de 2014 nas cidades da Copa. Depois tem um cronograma para implantar em todo o Brasil. E o senhor acredita que essa experiência agora com a Rio+, porque o Ministério das Telecomunicações já está lá e é um grupo grande que vem de fora, isso já serviria de parâmetro para avaliar como é que vai ser na Copa? Com certeza. É um evento grande, vai ter perto de 50 mil pessoas, portanto, vai ter uma demanda colossal de internet. Eu estava dizendo, o dimensionamento que foi feito lá no Rio Centro é para permitir que até 65 mil pessoas conectem a internet ao mesmo tempo. Então, é uma situação que, inclusive, nós achamos que não vai ocorrer, porque não vai ter 65 mil pessoas lá. Mas sobrecarrega muito mesmo. Nós colocamos infraestrutura adicional lá. Tem uma empresa que vai fazer um teste com celular de quarta geração. Esse modelo que vai funcionar no ano que vem na Copa das Confederações e que vai funcionar na Copa do Mundo, já vai funcionar na semana que vem lá na Rio+, eles puseram já os transmissores e vão distribuir modens, vão distribuir os aparelhos para as delegações internacionais que poderão fazer o uso dessa tecnologia 4G. Portanto, nós já vamos saber. Algum erro que tiver, alguma dificuldade, já vamos saber como é que corrige para os eventos quando estiver acontecendo aqui a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo, que vai ser o grande evento mundial, de alcance mundial. Primeiro que vai ter 4G. E, ministro, e para o cidadão, que, por exemplo, está agora na Rio+, se ele tiver qualquer problema com celular, internet, não consegue conectar, não consegue falar, a quem ele recorre? A Anatel? Ele tem que reclamar. Nós vamos ter uma equipe da Anatel lá de plantão, o Ministério das Comunicações vai estar também, e já prevemos que vamos ouvir muito, porque eu tenho ouvido, durante esse período, recomendações muito claras da presidenta Dilma e da ministra da Casa Civil, Gleice Hoffman, que toda vez que me encontra, eu pergunto como é que está o negócio da comunicação lá na Rio+, então, de fato, nós vamos ter que ouvir muito e já estou até preocupado, vou sair daqui e já vou ligar para lá para ver como é que está e para nos certificar que esteja tudo funcionando a contempo. Então, lá dentro da Rio+, a Anatel vai estar presente? Vai estar, vai ter uma equipe, já está lá. Já está. E na semana que vem vai ser fortalecido, vai ser uma equipe bem numerosa, inclusive com carros, com gente lá para fazer o acompanhamento desse trabalho. E também, só para... Eu sei que vocês estão terminando. Não, mas dá para falar. Foi montado um grande sistema de segurança na internet dentro da Rio+, isso não é só o Ministério das Comunicações. Aí entra a BIN, entra a Polícia Federal, entra o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa coordenando. Então, tem uma grande equipe, uma grande sala de situação lá para evitar ataques, evitar que alguém tente derrubar. Imagina, derruba a rede lá numa hora como essa, um problema internacional. Então, nós temos também uma mesa, aí não é só a cargo do Ministério das Comunicações, vários organismos trabalhando lá para garantir segurança na rede, na Rio+, 20. Ministro Paulo Bernardo, muito obrigada mais uma vez por sua participação no Bom Dia, Ministro. Muito obrigado. Parabéns aí pelo novo estúdio. Eu sabia que vocês estavam instalados aqui, mas eu não tinha vindo ainda. Muito bonito, muito legal. Obrigada, volte sempre. E a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras deste programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto